Atenção, Fremen! Temos um novo trailer de Duna Parte 2. Vamos voltar mais uma vez para o maravilhoso planeta de Arrakis. Cara, como eu tô ansioso pra esse segundo filme. E olha só, eu confesso pra vocês que eu não sou tão fã do primeiro, mas eu tenho a sensação de que o segundo, cara, vai entregar tudo o que faltou no primeiro. Porque, assim, o livro é sensacional. E eu acho que eu me decepcionei um pouco com o filme, porque eu li o livro, tipo assim, um mês antes do lançamento do filme. E era óbvio que não tinha como o filme se equiparar com o livro. Mesmo se ele tivesse 50 horas, não ia dar pra adaptar todas as coisas que eu queria do livro. Então, na época, eu fiquei um pouco chateado. Mas eu entendo que o filme tem os seus pontos positivos. E eu tô muito ansioso pra parte 2, cara. Eu realmente espero que essa segunda parte, né? essa sequência preenche aí e me dê o que eu quero desse universo de Duna. Então, sem mais enrolação, bora dar o play. Quem tá chegando agora, já se inscreva, deixa o like e ative as notificações, porque a gente vai falar muito de Duna parte 2 ainda nesse canal. Então, sem mais enrolação, play. Deslumbrante. Zendaya finalmente tendo um papel maior agora. Essa trilha sonora é maravilhosa, cara. Como eu amo essa trilha do Renzi, meu. Eu acho que você ainda está vivendo. Oh, Fajerata! 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 Have you ever had a dream about your first ride? Nossa! Don't try to impress anyone. You're brave, we all know that. Be simple. Be direct. Nossa! Mostra! Mostra! Aê! Nothing fancy. Aaaaaah! Isso de Ozanitópolis. You will never lose people in trading. Rebecca Ferguson também, as Bene Gesserits. We gave them something to hope for. That's not hope! May thy knife chip and shatter. Modiva! God. Olha, cara, realmente eu estou esperando muito que esse segundo filme seja, tipo, muito superior ao primeiro, cara. Eu estou muito ansioso para esse filme. Quer dizer assim, cara, eu espero que esse filme seja muito, muito excepcional, velho. De novo, eu tenho ali os meus problemas com o primeiro filme. Eu acho que faltou um pouco de desenvolvimento de algumas partes que são cruciais, assim, no livro. Principalmente o arco do Dr. Yu, sabe? Eu queria ver um pouco mais do lado político de Arrakis, antes da gente entrar, de fato, no destino do Paul. E assim, cara, eu espero que agora a gente tenha aí um pouco mais de equilíbrio no que é adaptado e no que é colocado diferente, né? Porque o primeiro, até é meio maluco falar isso, porque o filme é fiel ao material, né? Porém, ele adapta alguns momentos que eu não tinha tanto interesse, né? Eu queria ver outros momentos sendo adaptados no primeiro filme. E agora esse segundo filme aqui, cara, tem tudo, velho. Eu não tenho mais desculpa, tá? Olha, eu até passo um pano para o primeiro filme, porque tem aquela desculpa de ser a parte 1 e tal. Se o Danny Villeneuve quer fazer essa coisa grandiosa de duas partes, então eu até relevo. Mas agora, mano, essa segunda parte não pode errar. Tem que ser um filmaço épico, cara. O elenco tá absurdo. A gente tem aí, né, o Austin Butler como o Foy de Rota, o sobrinho ali do Baron Harkonnen. A gente tem ali a Florence Pugh, que, porra, cara, ela tá arrasando em todos os papéis que ela fez recentemente. Hoje temos o próprio Poetrades, né, o nosso querido Timothy Chalamet, que eu sou muito fã, cara. Embora algumas pessoas não gostem dele como Poetrades, eu acho que ele é a escolha perfeita, cara. Impressionante como ele caiu muito bem nesse papel. Eu acho que é sensacional. A própria Rebecca Ferguson, que faz a mãe dele, né, que faz ali uma das Bene Gesserits também, eu gosto bastante. Eu quero ver esse outro lado de Duna sendo explorado também, esse lado místico. Eu quero ver... Eu quero, cara, eu quero um filmaço, velho. Eu só tô esperando, tô ansioso pra essa segunda parte. Espero que vai ser muito bom mesmo, cara. Eu só torço pra que seja um filmaço, velho. Eu nem sei mais o que eu quero, mas eu até me perdi aqui. Mas pelo que a gente viu nesse segundo trailer, tá bem interessante. Parece que a gente vai ter um pouco mais de ação também, né? Parece que o Denis Villeneuve vai querer trazer um pouco mais esse lado mais emocionante, assim, de Duna. Que é meio bizarro até, né? Porque o livro realmente tem muitos pontos. O livro vai muito fundo na questão ecológica desse planeta de Arrakis, né? Eu acho que não vai ter como adaptar muito disso no filme. Então, é complicado, cara. É bem complicado fazer uma adaptação cinematográfica desse filme. Mas eu entendo os motivos do... Porque o filme não é aquilo que eu queria ou que eu imaginava pra Duna, sabe? Mas, ainda assim, eu espero que essa segunda parte seja muito da hora, cara. Eu tô torcendo muito pra esse filme ser muito bom. E que traga aí cenas... E que traga uma experiência cinematográfica muito legal. Comentem aqui o que vocês acharam sobre esse trailer da segunda parte de Duna. Vocês gostaram? Estão ansiosos? Vocês gostam do primeiro filme? Comentem aqui. Bora trocar uma ideia. Logo mais volto com outro conteúdo. Valeu, pessoal. Fui.